Olá, eu sou o Cibar Machado e este é mais um vídeo para o Jornal Estado do Acre. Eu queria tratar sobre quatro pontos aqui com vocês, rapidamente. Primeiro, aquela guerra Rússia-Ucrânia, que na verdade é uma guerra Rússia contra a OTAN e os Estados Unidos, a Rússia já venceu aquele negócio. E dali já foi. A tecnologia militar da Rússia é de fazer inveja a qualquer um. Então, isso está praticamente resolvido. Outra coisa é que a África, país que está sendo um continente dominado pelos europeus durante séculos, resolveu acordar. Acordou e agora resolveram encerrar este período de colonização que os europeus fizeram contra eles. E o epicentro deste negócio é o Niger, um país ali no centro da África, que resolveu romper com a França. E hoje muitos países estão seguindo o Niger, que não aceita mais esta coisa da colonização. Aqui no Brasil, o que está acontecendo esta semana? Duas CPIs estão atuando fortemente. Uma contra o MST e outra para julgar a situação do escândalo que foi a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Muito bem. O hacker Delgat fez depoimentos fortíssimos para condenar Sérgio Moro, para condenar Carla Zambelli, que é deputada federal, e principalmente Jair Bolsonaro. Ele faz denúncias horrorosas contra essa gente, que Bolsonaro tem que estar preso amanhã. É isso que a gente ouviu hoje, está em toda a imprensa nacional. E por fim, eu queria falar para vocês que as pesquisas da agência Quest dizem que Lula está bem na popularidade, que subiu para 60% de popularidade, especialmente depois do lançamento do PAC-3, que vai investir 1,7 trilhões de reais na economia do nosso país. São cerca de 5 milhões de empregos com carteira assinada. Movimentar todas as empresas do Brasil, das maiores às menores. Então, ou das menores às maiores, como você achar melhor. E eu queria falar um pouco aí para o Acre. Nós estamos agora em negociações com vários bancos para investir nas nossas cooperativas de pequenos produtores que têm agroindústria, né? Então, isso em breve nós teremos algumas novidades sobre este assunto. É isso, Sibar Machado, neste momento, diretamente de São Paulo, fazendo o L. Obrigado. Obrigado. Obrigado.